Gente, eu tô muito, muito triste. Muito bravo. Nossa, bem, na moral, eu tava... Eu tinha começado o vídeo, já tinha dado uns 3 minutos de vídeo, eu não tinha falado nada ainda do que eu ia falar, mas o vídeo tava legal. Por quê? Vocês não vão achar legal. Mas eu tava tirando meu bigode. Que conteúdo de qualidade. Aí o Eliud tinha falado também. Pra quem não sabe, o Eliud, a voz misteriosa que tava no vídeo, que foi deletada porque a câmera parou de funcionar, e ele deletou basicamente, o Eliud é isso aqui, ó. Esse é o Eliud, que me acompanha no Twitter, no stalker, no Instagram, sabe quem é ele? Ele é mudo. Ele só ri. Oi. Mistério dizia nada, o Eliud não é mudo. Enfim, eu tinha virado a câmera pra cá e tinha... Ah, tô... Contei o vídeo hoje, rapaz, bigode. Aí todo mundo me dando fogo depois disso. Enfim, eu não vim pra cá só pra falar abobrinha, eu vim pra falar sobre como que era a minha escola agropecuária. O que todo mundo faz vídeo de intercâmbio. Como é que é escola nos Estados Unidos? Como é que é escola militar? Como é que é uma prisão? Enfim, eu vim falar como que era a minha escola agropecuária. Nossa, eu não sei como começar a ouvir em mim. Eu não fiz o tempo nenhum. Vai ser assim, eu vou... Eu vou falando essas coisas e é isso. Inclusive, gente, os meus vídeos antigos, eu tava em São Paulo. Vocês estão estranhando isso aqui? Na verdade, não tô, porque todo mundo me conhece já sabe esse cenário. É meu quarto. Aqui na minha cidade. Em Búzios, Nova York. É, pra quem não sabe, tá? Gente, eu tive uma história que eu já agrobói, eu já fui agrobói. É... Tava pensando que ele estava me olhando, eu fiquei constrangida, eu li pra ele. Não me olha. Eu não... Não, não me olha. Que doido. Gente, eu já tive a minha história com agrobói. Só que eu não dei tempo de ficar gostoso o bastante pra ser aqueles agrobói gostosos. Que agora surgiu aí na internet, eu queria ser um agrobói gostoso. Eu era... Mago, feio, parecia um... Um feio. Eu não sei o que rolava comigo, mas eu era muito feio e ainda me achava na época. Andava assim na escola. Assim. É, foi por três anos, é um ensino médio normal. Tá, ensino médio normal, não tem nenhuma diferença. Tem muita diferença, na verdade. E esses três anos não é, tipo, igual as escolas normalmente fazem. As escolas normais... Normais. As escolas normais, elas trocam a turma a cada ano, né? Tipo, se eu tá na turma no primeiro ano, a gente pode mudar. No segundo. Pois é. Na minha, não. É três anos com a mesma turma. Vira uma família, vocês brindam toda hora, mas vocês se amam. Era assim. E a gente era dividido em módulo. Módulo um, módulo dois, que era o primeiro ano. Módulo três, quarto, segundo. Quinto, sexto, que era o terceiro ano. Antigamente tinha quatro anos de ensino médio, mas aí foi reduzido pra três. E o que que rolava? Tem as matérias normais, que é matemática, português, geografia, essas coisas que eu já esqueci, porque eu não lembro. E tinha essas matérias de quê? Capinar. Cuidar de porco. Cuidar de cabrito. Essas coisas. Tinha tudo isso. Tipo, era uma matéria designada pra cada uma coisa. A gente geralmente capinava em todas. Mas enfim, se não vem ao caso, não vou falar aqui. Gente, inclusive, uma coisa bem interessante é que tinha gente do meu curso, porque a gente ia pra batedouro, a gente via vídeo de animal morrendo, e tinha gente que virava vegano, vegetariano por conta disso. Um menino da minha turma, inclusive. Toda vez que a gente chegava com um pedaço de calabresa, eu parei de comer nuggets, tá? Por conta disso. Porque pra quem não sabe, os pintinhos, eu não vou nem falar. Vocês pesquisam como é que é, o que que acontece com os pintinhos? Vocês pesquisam. Não é como é de pesquisar, mas quem tiver curioso, pesquisa lá, tá bom? Um beijo. Enfim, voltando a falar das matérias, a gente tinha vários professores, eram dezoito, quinze a dezoito matérias, e a gente tinha que passar em todas. Era bem difícil. O negócio era louco, louco, louco. A gente ia pro sol, suava, se melava de lama, e depois ia pra sala. Mentira, a gente tomava um banho normal. A gente nem ia ficar assim na sala também, né? O que que a gente fazia nessas aulas? Quando era, tinha aula prática e tinha aula normal. Você é LGBT ou você é normal? Ah, o vídeo vai cair. Enfim, gente. Tinha as aulas práticas, tinha as aulas normais. Na sala prática, a gente geralmente colocava uma bota, que eu vou colocar aqui a foto. Colocava uma blusa até aqui, tipo, essa só que era bem de agrobói. Agrobói. Aí eu fiz roqueiro pra agrobói, enfim. E aí a gente ia com luva, às vezes. Passava protetor solar, tudo isso, pra não ser queimado. Inclusive, eu tava muito queimado só naquela época. Eu vou colocar uma foto aqui. Vai mesmo? Não sei, eu tô pensando ainda. Não sei se eu vou colocar foto. Eu acho que na hora de editar, vou botar pro meu editor, talvez, ele... Não sei. Se ele tiver piedade de mim, falar. Tá muito bem, não vou colocar. Mas, enfim, é muito esquisito fazer isso aqui, que não tem nada. Mas imagina que tem uma foto aí já. Mas vai ter uma foto. Não sei. Eu me perdi aqui, Daniel. Ok, a gente ia pras aulas práticas. Era tudo na escola mesmo. A escola era imensa. Eu ficava no meio do mato, a escola. Inclusive, tem aqui uma foto. Essa era a escola. Vai ter muita foto nesse vídeo. O meu editor, ele vai ter um aumento hoje. E aí, essa era a escola. Ela ficava no meio do mato. Tinha vários terrenos. Tinha plantação de diabo a quatro. Tinha criação de animal. Criação de galinha. Enfim. Desculpa, eu vou cortar o vídeo aqui. Mas as brincadeiras eram muito engraçadas. Que envolvia animal. O meu irmão, ele já estudou lá. Assim que eu entrei, ele saiu. E aí, o meu irmão, ele sempre teve medo de galinha. E lá tem uma granja de galinha. Os amigos dele, uma vez, trollaram ele. Chamaram ele pra granja de galinha. Trancaram ele na granja. E as galinhas tudo começaram a subir, assim. Tipo, com medo. Por que galinha tem medo? Elas começaram a se desesperar. Começaram a pular, assim, nele. E o meu irmão morrendo de medo. E foi muito engraçado esse episódio. Talvez o vídeo não fique engraçado. Mas na hora ficou. Problema é de vocês. Enfim. A gente ia pro mato. Como a gente capinava, plantava, tirava a planta. E era isso. Aí tinha as aulas dos animais. Que a gente cuidava dos animais. A gente... Não sei se vocês vão entender. Mas a gente limpava o casco dos carneiros. Cabrito. Eu não lembro mais. Foi muito tempo que eu sogro boi. A gente cuidava dos porcos. Inclusive, tem uma foto aqui. Vinha com o porco. Não sei se eu quero ver. E todo mundo se valia nota. Tipo, cuidou bem do porco. Dez. Cuidou bem do cabrito. Dez. Capinou bem. Dez. Era assim. Aí as outras matérias eu não preciso falar. Porque é normal. Matemática, essas coisas. E é ok. Agora, como é que era a nossa rotina, né? Não sei. Um fato curioso é que a escola não era só de uma cidade. É mais perto de uma cidade. Mas ela tinha alunos de várias cidades. Se eu não me engano, eram cinco, quatro cidades. E aí, todo dia de manhã cedo, o meu ônibus saía às 6h40 da minha cidade. E tinha um ônibus específico pra cada cidade. Meu ônibus tinha três ônibus. E a gente ia às 6h40 pra escola. Chegava lá às 8h20. E tinha cidade que era mais longe, que o pessoal tinha que sair, sei lá, às 6h20, eu acho. E chegava lá no mesmo horário. Eles têm que sair mais cedo. Enfim, quem mora mais longe que você for. Chegava lá às 8h20. Não, 7h20 não, 8h20. Eu não lembro. Acho que era às 7h20 que a gente chegava lá e a gente ia tomar café. Tinha um refeitório, eu não sei se eu tenho foto do refeitório. Aí tinha um refeitório onde a gente ia tomar café, pananá. A gente ia pra aula às 8h e das 8h até às 10h e a gente continuava tendo aula. E aí, depois a gente tinha outro tempo de intervalo. Daqueles minutos não dava pra nada. A gente saía fora da sala, depois a gente tinha que voltar porque tinha um professor que chegava mais cedo na sala. Já tem um refeitório aqui. E aí a gente voltava pra sala, tinha mais duas horas de aula. Meio dia a gente ia pra almoço. Quantas horas aí se eu era almoço? Antigamente era 2h e abaixaram pra 1h30. A gente ficava 1h30, a gente ia pra fila. A gente furava fila porque eu era do terceirão louco, louco. Furava fila. E aí a gente almoçava. Aí a gente ficava o resto do horário ou algumas pessoas, sei lá, iam estudar, fazer algum trabalho. Porque ninguém fazia trabalho em casa. Primeiro porque não tinha tempo. Ou porque eu não queria. No meu caso, eu não queria fazer em casa. Enfim. Aí a gente ficava esse tempo todo o resto livre. Tinha gente que fazia projetos. Inclusive, gente, tinha projetos na escola. As pessoas, elas ganhavam preço, que era a bolsa. Eu me inscrevi no projeto que era a monitoria. Vocês olham pra minha cara, vocês acham que eu sei matemática? Não. E eu me inscrevi no projeto de matemática. Eu passei. Eu ganhava 460 reais todo mês. Pra não ensinar ninguém. Eu ficava na biblioteca. Ninguém ia lá comigo porque todo mundo sabia que eu era burro. Até que eu tive que chamar um amigo pra me ajudar nisso. E aí ele fazia. Ele sabia matemática. De verdade, ao contrário de mim. Voltando a falar da rotina, depois a gente tinha aula até as 4h30. A gente era liberado, a gente ia pra casa nos ônibus. E no outro dia era a mesma rotina, normal. Nanã, nanã. Agora falando das coisas, assim, especiais da nossa escola. A gente viajava, pelo menos no primeiro ano, no segundo, porque no terceiro ano, essa merda do presidente entrou e cortou toda a verba dos institutos federais. A gente viajava muito. A nossa primeira viagem foi quando a gente ganhou uma gincana. Agora eu vou contar uma coisa aqui que nem minha mãe sabia. Nem os diretores da escola, que eu tenho medo deles ver esse vídeo. Na nossa primeira viagem a gente tinha ganhado uma gincana e a gente ia viajar. Como prêmio. A gente dorme na escola pra poder viajar. A gente dormiu na escola. Só que o quê? Primeiro ano. Sei lá, 15 anos, 16, todo mundo ia tentar. Com um capeta. A gente foi o quê? Subir na caixa de água da escola. Louquinho, doido, doido. A gente subiu, subiu eu, a minha melhor amiga. Subiu um, o meu amigo, o outro amigo. Subiu cinco pessoas. Tá, ok. Eles foram na... Eu não sei, a gente subiu. Tá, a gente subiu. E quando a gente tava lá em cima, o guardinha da escola pegou um aleterno e falou... Não lembro o que ele falou. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Enfim. E aí a gente teve que descer. Ele falou, desce todo mundo. Meu Deus, a vida acabou. Primeiro ano. Nunca tinha feito nada de errado na minha vida. Minha mãe ia me desertar. E aí foi descer em todo mundo. Um amigo meu ficou lá em cima. Ele já tava com o plano na cabeça dele. E o resto de nós desceu. Aí eu falei, meu amigo, vai se safar. Eu vou me ferrar desse jeito. Falei, hum, não vou. Não vai não, amor. E aí eu, lá debaixo da caixa d'água, tinha tipo uma salinha que a caixa d'água ficava em cima. E aí eu desci a escada, entrei lá dentro e me escondi atrás de um carinho de mão que tinha lá. E aí o guardinha entrou lá, ele só colocou assim, mas ele não conseguiu me ver. Ele colocou a lanterna, mas ele não conseguiu me ver. E aí os meus outros amigos foram lá, foram pra coordenação, levaram lá. Não puderam viajar no outro dia e eu e o meu amigo, a gente se safou. E eles não deduraram a gente. Inclusive, eu amo todos eles por conta disso. Eu acho que a gente tava saindo nos ônibus já pra poder viajar e os meus três amigos lá. Não tem que fazer nada. A gente vai aqui pra casa, contar pra mãe por que que não puderam viajar. Apanharam? Não sei, não tenho esse detalhe aqui muito pessoal. E aí era isso, a gente sempre viajava, nem era por gincana. Às vezes o professor falava, ó, a gente vai ter uma aula técnica, a gente vai enfiar umas mãos no cu das vacas ali. Eu tenho um mês de vídeo ser bonito, real. E aí a gente só ia. A gente vai cuidar de porco ali. A gente ia. A gente vai tirar a leite da vaca ali. A gente ia. Só pra fazer essas coisas, que inclusive era muito legal. Mas a melhor parte dessas coisas é que era a turma toda. Tipo, era muito divertido. E você cria uma união com o pessoal. Eu tenho muita saudade da minha turma. Até a saudade do outro pessoal, das outras turmas, do meu corredor. Eu tenho saudade. Porque era muito legal. Tipo, todo mundo se divertia. Todo mundo... Era família. Era família ali. E nas linhas, rolava de tudo. Tudo que você pode imaginar que um adolescente pode fazer. Era... Aí fazia, assim... Ah, tá bem. Aí eu... Ah, tá bem. Enfim. Ah! Dá, 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 louco, louco. No começo eu nunca participei disso, então. Acho que eu vou cortar essa parte. Ricardo, corta essa parte. Enfim, nas viagens rolava de tudo. Tudo que um adolescente pode fazer é o que vocês imaginam. Série de Netflix mesmo rolava. Era muito legal, era muito interessante. A gente passava de três, dois dias nessa viagem. E a gente voltava pra escola depois. E era isso, basicamente. Lembrei de outra história. Aqui, teve uma vez que a gente foi dormir na escola pra poder viajar no outro dia. Eram as três turmas. Daí, tinha umas meninas que eram minhas amigas. E elas sempre gostavam de se envolver com os maus elementos e tal. Eu falando como se eu não fosse na época. Mas, enfim. E aí, esses meninos... Não sei o que deu na cabeça deles, mas a escola, vocês sabem que ela é apostada da cidade. Eles foram de moto, de carro até lá. E aí, quem saiu culpada por isso? As meninas. As meninas nem estavam falando com eles. Eles só foram lá. E aí, as outras meninas das outras turmas não foram feministas e falaram... Suas putas, suas raparigas, não sei o que. A gente vai perder os viajos por conta disso. Aí, deu um maior B.O. Bo... O quê? Deu um maior B.O. Foi, tipo, três turmas pra coordenação. E o professor falando... Isso aqui não... Professor não, coordenador. Isso aqui. E aí, as meninas. Tá bom. Elas falaram isso. Era muito legal. E aí, no fim, tiraram os meninos da escola. Que eles se esconderam. Os professores foram atrás deles. Os meninos correndo, se escondendo, sei lá. Igual delinquente. E aí, a gente viajou de boa. Não deu problema nenhum. Mas os professores ficaram de olho nas meninas. Quando eu falo que a gente mexia, realmente capinava. Mexia com madeira. Um monte de obra mesmo. A gente mexia. Isso aqui é uma foto que a gente construiu. A minha turma construiu isso aqui. A gente... Quer dizer, os meninos faziam, né? Eu só ficava dando apoio moral e... Ajudando em algumas coisas. Na verdade, eu fazia algumas coisas assim. Mas eu deixava... Porque eles sabiam fazer melhor. Eu era inútil? Talvez eu era. Mas eu era engraçada. Eu divertia a sala. A gente construía essas coisas. A gente fazia muita coisa. Inclusive, a gente... Minha turma deixou um legado lá. Era muito legal. Eu não lembro mais de tanta coisa pra contar assim nesse vídeo. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte de dois. Eu posso pegar o caderno e roteirizar. Diferente do que eu fiz nesse. Porque eu sou um youtuber vagabundo. Esse estou eu. Se você não gostou, espero que você se foda-se. Enfim, é isso, gente. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, tá? Curtir esse vídeo. Compartilhar com os... Muito obrigada, gente. Se inscreve aqui no canal, tá? Curte esse vídeo. E é isso. Beijo. Se quiserem parte de dois, comenta aqui embaixo. Eu não sei se vocês vão querer. Eu não sei se tem mais coisa pra contar. Provavelmente tem, porque a minha memória é muito ruim. Então é isso. Fiquem com Deus. Amo muito vocês. E é isso. Beijão pra todo mundo. Tchau.